Música Fala galera, tamo de volta no detonado GTA San Andreas Dei um pau no meu jogo, eu tive que reinstalar o GTA e voltar onde é que eu tava né Bom, pega a handgun E agora tem um extra, uma arma, uma outra arma, uma sumetralhadora, duas Uma Mach 10 e uma Tec 9 Tá, é só atravessar a casa ali, vir aqui embaixo no esgoto Me falaram que tinha um colete, eu vim aqui e tinha essa Mach 10 Ela, não, uma coisa que tá invertida A Tec 9 é a Mach 10 e a Mach 10 é a Tec 9 no meu mod de armas Pega essa aqui Bom, eu recomendo vocês caricar a Tec 9 que os tiros dela são mais rápidos A Mach 10 é mais forte e mais lenta E a Tec 9 ela é mais fraca e mais rápida Aí vocês vão ter o seu critério Aqui Depois aqui Em cima dessa casa Pula, infeliz Daí vem correndo pra cá Lá está ela Tá, no seu jogo tá uma Tec 9 aqui em cima Uma Tec 9 Mas isso aqui é uma Mach 10 O porquê de pegar as duas Vocês ganharam munição da Tec 9 Quando vocês trocam aqui, ainda vai ter a munição da Tec 9 Só que na Mach 10 Entendeu? Então é dupla munição Tá Hoje é bem facinho É só dirigir Então vamos pra próxima missão do jogo Essa missão é uma missão que eu detesto Por causa que vem polícia Tá, deixa eu tirar a rádio Que todas as rádios de teatro tem música podre, gente Onde estamos indo, homem? Roland Heights, balla's country Do us a little drive-by, huh? You know something, Malphat? You are chauffeur, but there's no gig Come on Gene, thanks, Gene Just don't dry like no fool Não, filha da puta Mais outro Toma no cu, gente Parece que todo mundo fez uma vaquinha Todo mundo fez uma gangue aqui pra acertar meu carro Oh, filha da puta Toma bem no meio do ânus de vocês Seus filhos não opcionados séculos Tá, bom Consegui chegar É só parar lá, né No território dos balas Que é uma coisa bem complicada Vocês entrarem no território dos balas, né Às vezes vocês acham Alguns deles vai acabar entrando E eles Oh! Oh, carolã Vamos bater bala nele Vai se fuder Deixa eu pular esse vídeo Oh, meu é que tá bugado Esse vídeo no tiro Acho que a segunda é melhor Tá bom Ali tá os balas fumando uma raconha Falando da novela Ouvindo da Jovem Pão E eu só atira vocês É só ir atropelando os caras Não sai do carro pra pegar as armas deles Que a gente achou aquelas submetralhadoras Então não precisa Tira Tá, não precisa sair do carro pra pegar as armas deles não É só vim aqui E descer o carro em cima daqueles ali, ó Senta o carro em cima deles Sem dó Sem dó Fique que vocês são uma bola E... E os balas são um gol Um jogador do Brasil te chutou valendo o título de ex-campeão do mundo Né? Só... Ah, isso aqui é bem fácil Vocês chegam aqui na calçada Todo mundo alinhado então Tchau Tchau E volta aqui E aí Ouvindo da TV E aí Ouvindo da TV Ouvindo da TV Ouvindo da TV Ouvindo da TV É se fuder Tá, tô falando muito palavrão, vou começar a falar em indiano, né? Ouvindo da TV Todo mundo sabe que arebaba vai se fuder em indiano Tá Ali é bem fácil, é só vocês entrarem naquele negócio ali e tchau Finge que aquele arco ali é o gol E vocês com a bola valendo o extra campeonato Vamos lá Vocês já mataram eles, vocês estão falando Tá bom, agora botem toda a sua habilidade de dirigir no GTA agora Que vai vir duas estrelas De polícia a gente tem que ir rápido com o pote de spray Então põe toda a sua habilidade em direção Tá, vira aqui Toma cuidado com a polícia, sempre driblando a polícia Tenta despistar ela, né Às vezes anda na contramão A polícia segue como você anda Então anda na contramão e... Não, filho da puta Agora a inteligência artificial do GTA funciona bem, né Tem dias que funciona mal Só descer aqui Desvida aquela polícia O espaço é bem rápido O espaço ali é muito estreito, gente É muito estreito, então Toma cuidado, entra aqui Valeu R$100 cada pintura Dessa vez é grátis, né Estranho Que a polícia... é... 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 De novo! Ai! Ai, vai, 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 vai! Que que vocês tão fazendo aqui na frente? Fiquei R$100,00 Fecha! O carro entrou no patinho spray, ele é azul. Tá, daí saiu um carro branco. É um carro branco, mas tem que sair um carro azul. Tá. Muito tom dessa polícia. Tá, quando as estrelinhas vão estar piscando, a gente não tinha que fazer nenhum crime até sair as estrelinhas. Beleza. Dá uma aceleradinha. Chega aqui e acabamos mais uma missão no GTA San Andreas. É, vai estudar. Oba, ganhamos dinheiro. Beleza, galera. Mais um vídeo chegando ao final. Fui, Ronaldo 6. Ronaldo. 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 E brilha muito no Corinthians.